Música Então meus amores, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso biquíni frente única, fazendo a parte de baixo Com esses mini squares muito fofinhos e bem fáceis de fazer Todos os fios utilizados nessa videoaula são os mesmos fios utilizados na aula anterior Vou deixar o link da aula anterior aí embaixo na descrição do vídeo Todas as referências, agulha, tudo que nós utilizamos na nossa videoaula estão lá Na videoaula de hoje eu também vou deixar o link aí embaixo na descrição para o meu blog Lá no meu blog vocês vão encontrar outros tamanhos Aqui nós estamos confeccionando um M, a parte de cima também foi confeccionada no M E no blog eu também deixei outras medidas para vocês Bom, então a gente vai começar com um círculo mágico Através deste círculo eu vou puxar o fio e vou fazer uma, duas, três correntinhas Vou fazer mais um ponto alto, dois pontos altos, totalizando três com as correntinhas iniciais Vou fazer uma, duas correntinhas de espaço E vou fazer mais um, dois, três pontos altos e mais uma, duas correntinhas de espaço e mais um, dois, três pontos altos E novamente, duas correntinhas de espaço e mais um, dois, três pontos altos Vamos terminar aqui com duas correntinhas de espaço Vamos unir na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e vamos fechar esse círculo mágico Pronto, a gente precisa arrematar esse fio aqui depois para não escapar Pronto, aqui a gente vai arrematar Vamos cortar esse fio Eu costumo passar aqui para dentro, ó Até o espaço que é onde eu vou dar início novamente a próxima carreira, tá? Então, cheguei aqui no espaço e eu vou trabalhar com ele juntinho aqui para ficar bem arrematado Vou pegar minha outra cor aqui que eu vou trabalhar Vou puxar aqui para dentro o tom de azul Vocês podem mesclar com as cores que vocês quiserem Vou puxar aqui para dentro uma alcinha e vou fazer mais duas correntinhas Temos três correntinhas aqui, vamos trabalhar mais um ponto alto Dois, com as correntinhas iniciais temos três pontos altos Duas correntinhas de espaço e mais três pontos altos fazendo um cantinho Vamos fazer uma correntinha de espaço e vamos fazer o próximo cantinho Com um, dois, três pontos altos Duas correntinhas de espaço e mais três pontos altos Uma correntinha de espaço e mais três pontos altos para formar o próximo cantinho Duas correntinhas de espaço e mais três pontos altos Duas correntinhas e mais três pontos altos Uma correntinha e mais um cantinho Com um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos Vou fazer aqui mais uma correntinha de espaço Na terceira correntinha ao contar da base para cima A gente vai unir com um ponto baixíssimo Pronto, ó, então terminamos um square super fofinho Agora a gente vai aprender a unir esse square, tá? Aqui a gente já pode arrematar E a gente vai aprender a unir um square no outro Ficando aqui assim, ó, desta forma, tá bom? Então, bora lá Bom, pra gente unir um square ao outro A gente precisa fazer um miolinho, tá? Um miolinho da mesma forma que a gente já fez Aqui, tá? Aí a gente vai arrematar o fio E vamos dar início à próxima carreira A gente vai fazer um cantinho, dois cantinhos Já no terceiro e no quarto A gente vai unir a peça, tá? A peça anterior Eu vou fazer aqui junto com vocês Vou unir aqui um verdinho Bom, eu vou começar aqui Aqui nesse cantinho Onde eu já vou arrematar o meu fio Vou puxar aqui pra dentro novamente Vamos fazer um cantinho Como a gente já havia feito antes Vou fazer aqui mais duas correntinhas Um ponto alto Dois pontos altos Correntinhas Duas correntinhas de espaço Mais três pontos altos Vamos fazer uma correntinha de espaço Entre os cantinhos Temos uma correntinha de espaço Mais três pontos altos Duas correntinhas de espaço no cantinho Mais três pontos altos Uma correntinha de espaço Agora a gente vai fazer meio cantinho, tá? Vamos fazer assim Um ponto alto Dois Três Aí para por aqui Vamos unir assim Precisamos ficar com o square avesso com avesso, tá? Pra ele ficar assim Certinho Então a gente vai unir avesso com avesso Sem fazer correntinha de espaço Vou ir no square Na parte de lá, tá? Na parte azul Vou puxar o meu fio verde Vou fazer um ponto baixo Vou agora aqui nesse cantinho Completar com os meus três pontos altos Um Dois Três Agora onde eu ia fazer uma correntinha de espaço Entre um cantinho e outro Eu vou introduzir a minha agulha no espaço de lá Vou puxar o meu fio Fazer um ponto baixo E vou novamente fazer um cantinho incompleto Com os meus três primeiros pontos altos E vou ali no canto Puxo o fio novamente Ponto baixo E finalizo o meu cantinho com mais três pontos altos Um Dois Três Uma correntinha de espaço Vou unir na terceira correntinha Com um ponto baixíssimo Arremato Já posso cortar Ficando dessa forma aqui, tá? Meus amores Então a gente vai unir assim E para o tamanho que a gente tá fazendo A gente vai fazer quatro squares, tá? Aqui tem mais um Falta mais um Que eu vou fazer agora Pra gente poder dar início, então A parte de baixo do nosso biquíni Bom, meus amores Então depois que a gente tem aqui Os nossos quatro squares já unidos A gente vai começar a parte da frente da calcinha Eu escolhi o tom de verde Pra ficar bem colorido Esse nosso biquíni E a gente vai começar aqui do cantinho, tá? Vou trazer aqui a minha agulha Passar o fio aqui pra dentro Vou puxar E vou fazer uma correntinha Vou fazer mais uma Duas correntinhas E no pontinho da base No próximo pontinho A gente vai fazer um ponto alto Vamos trabalhar com pontos altos, tá? Cada ponto e espaço da base Nós vamos fazer um ponto alto Aqui no espaço Vamos fazer um ponto alto também Ponto alto sobre cada pontinho alto da base Super, super colorida essa peça Bem bonita Eu vou trabalhar assim, então Até o final da nossa carreira, tá? Meus amores Fazendo, então, ponto alto Para cada pontinho da base Aqui, ó Por exemplo, nós temos o cantinho A união entre um ponto e outro Vamos fazer bem aqui, ó Bem no cantinho E na união também, tá? Só pra não ficar nenhum espaço aberto Ficar bem fechadinho esse nosso biquíni E vocês também podem utilizar um forrinho, tá? Então, vamos trabalhar aqui com pontos altos Até o final da nossa carreira Depois a gente volta Bom, já fiz, então, aqui uma carreira de pontos altos, tá? Eu vou virar aqui a minha peça E vamos começar a fazer a diminuição, tá? Eu vou assim, ó Eu vou introduzir a minha agulha aqui no ponto da base, ó No próximo pontinho da base Fazer um ponto baixíssimo E novamente, um ponto baixíssimo A partir daqui, eu vou subir três correntinhas E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto Até o final E no final, a gente não vai fazer os dois últimos pontos, tá? No final, a gente para antes dos dois últimos pontos e volta Pronto, cheguei aqui no final Dois pontinhos antes Vou virar minha peça E vou novamente aqui introduzir no próximo ponto Fazer um ponto baixíssimo E no próximo ponto, ponto baixíssimo também E subir uma, duas, três correntinhas E vou seguir normalmente com ponto alto Até a próxima extremidade E não vou fazer os meus dois últimos pontinhos, tá bom? A gente vai diminuir isso, tá? A gente vai seguir as nossas diminuições desta forma, ó Até a gente obter mais ou menos 12 a 14 pontinhos, tá? Porque daí vai ser a parte da base da calcinha Esses outros tamanhos, vocês vão encontrar lá no blog Não esqueçam, tá, meus amores? Mas aqui, para a nossa calcinha Que a gente está fazendo Com essa espessura de fio, tá? Que a gente está trabalhando com a duna E num tamanho 1M A gente vai trabalhar até obter 12 a 14 pontinhos no final Bom, meus amores Então, eu vou diminuir aqui até obter 12 pontinhos, tá? Vou fazer aqui quatro carreiras de ponto alto sobre ponto alto Sem diminuições, tá? Então, a gente vai começar agora Mais além dessa aqui que a gente já fez Mais quatro carreiras de ponto alto sobre ponto alto Com a mesma quantidade de pontinhos do início ao final Depois, a gente volta para fazer os aumentos para a parte de trás Bom, agora que eu já fiz, então, as minhas cinco carreiras Ponto alto sobre ponto alto A gente vai começar a fazer os aumentos da parte de trás A gente vai precisar trabalhar A mesma quantidade de carreiras que nós temos aqui, ó Vou dobrar o meio Tá? A mesma quantidade que nós temos de carreira aqui Até atingir o topo, tá? Então, a gente vai trabalhar aumentando desta forma Ó, eu vou pegar aqui já o meu primeiro pontinho Vou fazer uma, duas, três correntinhas para subir No mesmo pontinho da base eu vou trabalhar Dois pontos altos No próximo, um ponto alto E em cada pontinho da base, um ponto alto também Quando nós chegarmos lá no último pontinho A gente vai trabalhar dois pontinhos altos juntos também Fazendo, assim, um aumento em cada lado da nossa peça, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com vocês Até o final Caso vocês queiram, assim, a parte de trás mais cavadinha O que vocês podem fazer Ao invés de todas as carreiras vocês fazerem os aumentos das Da parte lateral, ó Eu vou fazer um aumento agora Dois pontinhos no mesmo pontinho da base Caso vocês queiram ela mais cavadinha Então, vocês vão em todas Em uma carreira sim e outra não Fazerem os aumentos, tá? Na carreira que vocês não forem fazer os aumentos Vocês façam apenas ponto alto sobre ponto alto Na carreira dos aumentos Vocês façam dois pontos altos no início e no final Mas caso vocês queiram ela um pouco mais larguinha, tá? Como a nossa aqui Em todas as carreiras vocês vão fazer os aumentos Então, eu vou fazer aumentos em todas as carreiras Eu vou trabalhar até eu atingir o topo Depois eu volto pra gente fazer os arremates finais E as alcinhas pra amarrar nas laterais Prontinho, meus amores Então, terminamos aqui parte da frente A parte das costas, tá? Agora, a gente vai fazer um contorno na calcinha Ó, estou aqui E vou fazer um contorno Vou voltar fazendo um contorno Passando por cima dos motivos da frente, tá? E o contorno será da seguinte forma Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas No mesmo pontinho da base Eu vou fazer um ponto alto Dois pontos altos Temos três pontos altos aqui E agora, a gente vai deitar assim Até onde dá aqui, ó Na próxima alcinha E fazer um ponto baixo E subir uma, duas, três correntinhas E fazer mais dois pontos altos E aqui no próximo Na próxima alcinha Pulo uma alcinha Próxima alcinha Ponto baixo Eu vou trabalhar assim Contornando toda a minha calcinha Depois eu volto Então, fiz aqui também na lateral, ó Todo esse babadinho aqui Quem quiser e achar que tá muito grande Essa lateral com esses babadinhos Ou desconfortável Pode fazer apenas pontos baixos Aqui no contorno, tá? Não tem problema Não precisa ser totalmente igual É só mesmo um modelinho Que eu estou passando pra vocês Aqui, ó, meus amores A gente vai fazer Quando chegarmos aqui nessa lateral Nós vamos fazer mais ou menos Uma cem correntinhas, tá? Cem correntinhas A gente vai ir Vai voltar com pontos baixos Vai fazer a mesma coisa aqui Vai fazer mais cem correntinhas nessa lateral Voltar com pontos baixos E seguir contornando até o final aqui, ó Onde a gente vai unir e cortar o nosso pontinho Vou fazer aqui com vocês, tá? Eu vou fazer, então, aqui as minhas cem correntinhas Já volto pra mostrar como a gente vai voltar Fiz, então, cem correntinhas, tá? E eu vou voltar aqui com pontos baixos Ó, simplesmente fazendo assim Ponto baixo sobre cada alcinha da base Quando nós chegarmos, então, aqui A gente vai fazer o mesmo Os mesmos pontinhos que nós fizemos nas laterais Vamos fazer a mesma coisa Contornando tudo aqui A gente faz cem correntinhas Volta com pontos baixos Desce E vamos terminar aqui, então, tá? Meus amores Depois a gente volta Pra ver o final da nossa peça Então, meus amores Era isso, tá? Eu fiz também aqui na parte de trás Esqueci até de falar pra vocês Que quando a gente viesse até aqui Fazia as mesmas alcinhas na frente Da frente a gente fazia na parte de trás Tá? E agora aqui eu vou arrematar, então Pra finalizar Vou arrematar junto com vocês Então, a gente vai pegar aqui Nessa partezinha final Aliás, eu já arrematei Ó, fiz meu último pontinho Arrematei Vou cortar Tá? Vou puxar e vou esconder Esses fiozinhos aqui Tá? Então, era isso Espero que vocês tenham gostado Da nossa videoaula Não esqueçam de se inscrever Aqui no nosso canal Curtir Dá um joinha aí Que isso ajuda bastante Um beijo enorme E até a próxima videoaula Tchau